Minha mãe, ela trouxe um padrão pra mim de relação com as pessoas muito, muito inclusivo. Então minha mãe, cara, mesmo sendo crente e tal, ela nunca deixou eu excluir as pessoas. E aí... Aprendam com dona Eugênia, não tranque seu filho dentro de casa. E aí, assim, cara, é uma história muito forte, assim, meu pai se divorciou, se relacionou com outra pessoa, que foi amante dele, saiu e tudo mais. E aí, essa mulher é uma mulher que é professora na minha cidade. E a minha mãe, cara, ela nunca deixou eu ter ódio do meu pai, nem ódio dessa pessoa. E sempre falou, não, vamos orar por eles e tal. Dona Eugênia é uma santa. Ela sempre estabeleceu um nível de relação sólido pra mim e nunca pelo ódio. Uau. Então, cara, assim, as pessoas na minha cidade amam muito ela, porque ela é uma pessoa que tem um testemunho incrível, todo mundo sabe o que aconteceu, o que ela passou, por onde ela passou. Cara, minha mãe é professora desde 90, ela comprou um carro tem quatro meses. E nós temos uma casa própria há um pouco mais de dez anos. Então, as pessoas sabem o que ela passou, sabem que foi sempre uma pessoa justa, trabalhando, lutando, sabe o que a gente passou. Então, assim, nesse processo também, as pessoas... É muito legal, porque não é só eu, minha mãe fala... É um testemunho de vivo ali, né, mãe? Então, assim, tem pessoas na minha cidade, de outras denominações, que apoiam ou que oram pela gente, às vezes enviam uma oferta ou mandam uma palavra, isso encoraja muito. Eu acho que quando um missionário estabelece um testemunho local... De relacionamento, ao ponto de fazer falta... É, cara, assim, pra você ter ideia, e nessa questão, assim, enfim, foge um pouco, mas eu quero trazer. Cara, a minha mãe, ela chegou em alguns momentos de trabalho, trabalhar com essa mesma pessoa, que se envolveu com meu pai e tudo mais, mas ela nunca demonstrou ódio. Ela sempre amou essa pessoa. Mano, que louco isso. E aí, essa mulher... Mas nesse período, você tinha também esse convívio? Tive também, tive também esse convívio. Minha mãe nunca deixou eu absorver o ódio, cara. Ela sempre... E isso deu certo 100% ou você ficou meio com uma bronca, assim, tipo, caramba? Cara, no começo da minha... Meu pai ramelou comigo, ramelou com a minha mãe. É, no começo da minha adolescência, sim, mas isso depois, em Jesus, eu fui entendendo o que que a minha mãe tava querendo dizer. Uau. Quando eu encontrei com Jesus, aos 13 anos e tal, tudo mais. Mas eu digo nesse meio tempo, assim. Não, não, eu não cheguei a ter... Bronca, tipo, caramba, pai, tirou, hein? Nada. Então, a minha mãe, aí, assim, essa pessoa gosta muito de mim, cara, tem muito carinho por mim, me viu crescer. E aí, a família deles sempre me chamou. Eu... Em algumas ceias de Natal, eu ia ceiar com eles e minha mãe falou, vai lá, meu filho, ama eles, prega pra eles e tal. Uau. E aí, algumas ceias, eu passei com eles, cara. Que loucura, mano. Você pensa, eu abraçando, orando... O amor é uma loucura, né? Cara... Fala sério. Então, assim, a minha mãe... O perdão também é uma loucura. É, cara, o perdão é muito poderoso. Ela nunca guardou isso. Ela, cara, tem um testemunho que ela pode pregar pra toda a cidade. Ela não é uma pregadora, não é uma cantora. Mas ela, como professora, ela tem um testemunho... A vida dela é o suficiente. Essa é a parada. É as cartas, né, que o Paulo fala lá, né, mano? Cara, essa é a parada. Então, ela já foi homenageada em câmeras de vereadores e tudo mais. Cara, então, assim, todo mundo nos conhece, cara. E há meses atrás, ela ia trabalhar de bicicleta e tal. Assim como eu e tudo mais. Filho missionário, né? Eu, cara, quando trampava, não. Um dia eu vou ganhar dinheiro, vou fazer tal. E minha mãe vai, vai ter um carro, vai ter esse, vai ter aquilo. Você foi pro campo missionário. Aí eu fui pro campo missionário e... Fala, mãe, faz seu corre aí. Cara, aí deu o sucesso.